O Ministério da Fazenda confirmou aqui para a CNN Brasil que sim vai passar a cobrar no ato da compra imposto sobre os produtos vendidos em sites chineses, que aliás eu falei agora há pouco Shain, mas já soube com a Thie, nossa editora-chefe, que é Shien, não é Shain, desculpa existir, gente, é Shien. Essa medida faz parte do chamado Plano de Conformidade. Renan Fiusa, quem vai conversar com a gente, Shien, hein, Renan Fiusa, já comecei aqui trupicando na porta de entrada, mas já soube que é Shien, bem-vindo, meu bem. Está tudo certo, Elisa, tudo bem? Bom dia para você, bom dia para os livers. Shien, Shien Insight, essa é a origem do nome, Shien, então a gente tem Shien, Shopping e AliExpress, e a partir de agora o Ministério da Fazenda vai começar a taxar esses produtos. Então, a partir do momento que o consumidor, a gente fica horas navegando nessas plataformas cheias e cheias de promoções, quando a gente for comprar, a gente já sabe que aquele valor é o valor exato que vai chegar na sua compra, não vai correr o risco, por exemplo, de ter de ir até a Receita Federal para conseguir liberar, ter que pagar uma taxa extra, ou seja, tudo isso está de acordo no momento da compra. Esse tributo já vai ser cobrado da própria varejista, dessas gigantes asiáticas, acima de tudo, chinesas. Confirmação essa feita pelo Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, justamente confirmando aos jornalistas e, obviamente, à CNN. O que a gente tem de informação com relação a esse plano de conformidade? É uma tentativa do governo federal, por meio do Ministério da Fazenda, de fazer com que essas empresas, que têm, obviamente, por vezes, os produtos muito mais em conta do que empresas brasileiras, tenha uma certa competitividade, que as varejistas aqui no Brasil também consigam competir de igual para igual com essas gigantes chinesas. Então, no momento da compra, você já vai saber o que você vai estar comprando, o valor exato, não tem problema, o consumidor não precisa se preocupar quanto a isso, porque as empresas estarão sendo taxadas. É o chamado Digital Tax. É um imposto que já existe, mas ele é recolhido na fonte antes mesmo do envio da própria mercadoria. A gente tem uma notinha do Ministério da Fazenda e essa medida está em fase de elaboração e será detalhada brevemente. Então, a gente deve ter detalhe por detalhe de como é que vai funcionar esse passo a passo da taxação dessas empresas a partir desse novo anúncio do Ministério da Fazenda. Vamos explicar para quem está acompanhando a gente aqui no live, Elisa, o que é esse tal plano de conformidade. A ideia do plano de conformidade é promover competições, como eu havia dito, competitivas. Querem investimentos estrangeiros, sim, mas querem condições competitivas entre as chinesas e as empresas brasileiras para que não prejudiquem, acima de tudo, os empregos aqui no país. Devo para você. Boa, Renan Fiusa. Trouxe tudo mais do que bem explicado. Valeu. Já já conversaremos novamente. Basília e Uribe, chegam aqui para a gente poder fazer essa análise. Eu me corrigi, mas corrigi errado. Comecei falando chá e não é chá. E aí falei chien, que também não tem nada a ver. É che-in. Chi-in. Prometo que até o fim do ano eu falarei certo, tá, minha gente? E aí, Uribe, tem repercutido bastante isso, né? Porque a galera que estava habituada a fazer compras aí nesses sites já está dizendo para que vai taxar o negócio. Porque não se pode uma empresa estrangeira não pagar impostos que as varejistas nacionais pagam. O governo federal acabou recuando naquela questão de cobrar inicialmente o valor até uma compra de 50 dólares, mas o que a gente tem? A gente tem hoje uma regra que é básica. Compras até 500 dólares, a empresa que vende tem de pagar o imposto relativo a 60% da compra. Isso é regra para todo mundo. O que alegavam essas empresas chinesas? De que, no caso, elas eram apenas mediadoras de compras. O cidadão brasileiro, quando faz a compra, na verdade, ela faz a mediação de pessoa física para pessoa física. Mas a gente vê, de fato, que não é. A empresa acaba ganhando dinheiro com isso. Então, a ideia é que você tenha a cobrança como é por todas as empresas. E aí, no momento da compra, essas empresas pagam ao governo brasileiro. O que é ruim para o consumidor final? Realmente, quando você tem o aumento da cobrança de impostos, essas empresas acabam passando para o consumidor. Então, provavelmente, os produtos ficarão mais caros. Um ponto positivo, chegarão mais rápido. Porque, a partir do momento que você paga o imposto no momento da compra, você não precisa ter aquele processo alfandegário. Já vai para a sua casa. Então, o consumidor final terá um produto mais rápido à sua casa, provavelmente pagando mais. É uma questão importante, porque não se pode ter empresas que não pagam impostos. A expectativa, Elisa Basília, da cobrança desse imposto é uma arrecadação anual de R$ 8 bilhões. Isso pode ajudar muito na economia brasileira e também evitar que você tenha um prejuízo da varejista nacional. Porque se tornou praticamente impraticável que uma empresa varejista nacional venha dos seus produtos diante da competição com essas empresas estrangeiras. Então, a sua blusinha, Elisa, a sua calça, Basília, e a minha bermuda de tactel, a gente vai ter aí de pagar um pouquinho mais. R$ 8 bilhões, tomara que sejam encaminhados para os lugares corretos e certos, né? Até porque isso acaba sendo, né, Basília? Muita gente fala assim, ah, então me importa de pagar mais imposto. Mas que eu tenha certeza que esse imposto vai ser revertido para benfeitorias, que você tenha um serviço mais bem prestado. Ou que seja encurtado o tempo, por exemplo, como o Uribe acabou de citar. É engraçado, né? Mas indo na contramão de todas as minhas amigas e de Uribes e afins, eu nunca fiz compra nessas asiáticas, no site dessas asiáticas. Nada me tira o prazer de ir na loja e experimentar todas as roupas que eu quiser e passar a tarde toda lá, quase sempre com alguma grande amiga. A exemplo da Noeline Menezes, que é a nossa editora aqui na CNN Brasil. Então, eu acho que a compra da peça não é só escolher e pagar, né? É também testar, saber o que fica melhor em você. Olha, para acabar com esse oba-oba da venda dessas empresas asiáticas aqui no Brasil, então teremos um imposto. Isso não é um novo imposto. Elas vão pagar o que as varejistas brasileiras, o que qualquer empresa no Brasil já paga. Então, no ato da compra, no ato da compra, esse valor do imposto já vai estar descrito lá para o consumidor. E quem paga, explica o governo, não é o consumidor, mas a empresa, mas a chinesa, enfim, qualquer que seja o país específico da Ásia, enfim, esses produtos que estão chegando aqui livres dessa tributação. Então, os empresários vão pagar. A gente sabe que não existe almoço de graça, né? Obviamente, esse valor, de alguma forma, vai ser repassado ao consumidor. A gente vai sentir que essas brusinhas vão ficar mais carinhas. Mas, afirmam as empresas, ainda é possível comprar no mercado lá fora com preço mais barato, mais acessível do que das empresas aqui dentro do país. Essa tributação vem justamente para garantir uma concorrência mais justa entre as empresas que fabricam aqui dentro e estão sob muito mais vigilância dos órgãos de controle, dos órgãos que tributam e as empresas que estão lá fora e que, por um clique na internet, conseguem fornecer os seus produtos para quem mora no Brasil. O valor do tributo, né? Isso está passando por esse estágio de conformidade, essas conversas entre o governo brasileiro e as empresas internacionais. E adere quem quer. Esse é um ponto muito interessante também, que nesse processo, nesse plano de conformidade, as empresas, seja Chen, Xin, Chan, Chu, você se chama do jeito que você quiser, elas só vão ser cobradas se aderirem ao plano do governo. Mas também, se não aderirem, aí não vão poder entrar com seus produtos aqui. Eu penso que a empresa deve pensar assim, chamem de como quiserem, desde que comprem com a gente, né? Pode chamar de Xin, Chan, Chun, desde que comprem com a gente, está tudo certo. Ei, um abraço. Já já conversaremos de novo. 10 horas e 20 minutos está aí, hein? Vai ter que pagar um pouquinho mais caro pela brusinha quando você fizer a próxima compra.